Olá abençoado, bora curiar o nascimento dos pintinhos de chocadeira Porém dos 40 ovos apenas 16 tinha embrião vivo Alguns desses ovos o embrião morreu ao decorrer do dia Então bora acompanhar o nascimento desses pouquinhos ovos que tinha menos de uma semana Então eu não indico você colocar ovos com mais de 10 dias A não ser que sua galinha seja muito boa e seu galo No meu caso deu ruim e não vou mais colocar ovos com mais de 10 dias Agora só ovos fresquinhos e bora lá curir essa lindeza da natureza Música 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 Olha as lindeza nascendo Música Ainda falta alguns aqui Música 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 Música